Música Essa dama já me pertenceu E o poupador fui eu Pra ser passando Hoje, choro de ciúme Se o gato é confunde Já deixa no sol Quem sabe o cara? Garçom, amigo Apaga a luna que aberta Eu não quero que ela bote Quem me toca a cerveja Traga a malícia A malarca Hoje, choro em minha casa Quero dormir para o meu Oito homens Eu não posso me abraçar Chama! Ei, Gaideu, vem! Música Essa dama já me pertenceu E o poupador fui eu Pra separação Hoje, choro de ciúme Se metendo o perfume Ela deixa no salão E a sombra, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que a morte Eu não quero que a tristeza Traga mais uma cara Hoje, choro em minha casa Quero dormir para o meu Outro homem te abraçar Vamos lá Obrigada.